Mãe, tá me vendo que eu sou boa de mim? Só pra falar Pá Pá Vai, tu lá três eu quero Eu quero Agora tu morreu Ah, Zé Carrinho, por isso Zé Carrinho não tem nada Ah não, Zé Carrinho, velho Vá, eu nem mostro a Zé Carrinho Que não tinha acabado, gente Aí, ô, eu sou Pô, tá aí Pô, esse cara faz jantos Que ele tá na minha live Desde o Tostal Desde o Tostal Às quatro horas Tostal, mas eu não sei o que que é Chave Chave, tal, tal, escrito O que que é, cara? Ah não Que que é Nossa Por que vai cair quantos, mãe? R$5,00 R$5,00 R$6,00 R$6,00 Ah não Da onde que tá esse cara? Como? Mata Mata Tô doido Tô doido Tô doido Obrigado.